Música Como Te Esquecer, composição Sandro Lima Me diz o que é que eu faço agora pra te esquecer Me diz qual a receita, se tem jeito, tem que ter Tô pensando em ligar para o seu ex e perguntar a ele Como ele te esqueceu ou se ainda está tentando Eu já fiz de tudo, olha o meu estado, eu paguei promessa Parece brincadeira, eu já desisti Porque nada mudou, se o nosso olhar ainda se entende Se o coração bate diferente, então existe amor Como eu posso esquecer a sua boca se o seu batom é que colore a minha Se seu perfume ainda continua sendo preferido meu Como eu posso esquecer você do nada se você é tudo Você me faz feliz Se quase sempre esqueço de lembrar e te esquecer Como eu posso esquecer a sua boca se o seu batom é que colore a minha Se seu perfume ainda continua sendo preferida Se seu perfume ainda continua sendo preferido meu Como eu posso esquecer você do nada se você é tudo Você me faz feliz Se quase sempre esqueço de lembrar e te esquecer Se quase sempre esqueço de lembrar e te esquecer